Sim, vou chegar neste curso a via da dimensão, da grandeza histórica e estamos a fazer-me um campeonato, sempre jogo a jogo, sempre faz no negócio. Este fim de semana vamos apanhar ao alvé, que se está numa boa forma, num campo difícil, em que o apoio dos adeptos vai ser muito importante, mas nós também temos de uma boa forma e vamos procurar os três pontos como sempre. Obrigado.